E no vídeo de hoje vamos fazer uma das receitas mais difíceis que a gente nunca fez e que vamos tentar. Vamos fazer carne assada de panela. Não, é carne assada. Não, é carne de panela. Carne moída. Não, carne assada de panela. Carne cozida. Carne cozida de panela. Devolveu o nome aqui, eu vou falar pra você. Não tô lembrado não. Eu vou te indicar uma receita de carne assada de panela pra você fazer... Olha isso, mano. Olha isso. Você tá fazendo essa parte? Tá fazendo essa parte? Então é isso, mano. Se tudo der certo e nada der errado, vamos fazer certinho. Passo a passo, tá tudo certinho aqui. Olha, um quilo de par, sal, pimenta do reino, pimenta de cheiro, pimentão, tomate, cebola, cenoura, fritar carne, azeite, criar uma crosta. Eu coloquei tudinho igual tá no vídeo. Detalhe por detalhe pra não ter nada de errado. Pra gente fazer certinho do jeito que tá aqui e essa receita dá certo. Se Deus quiser, né? Pode ser o terror das cozinhas hoje não, Jane, pelo amor de Deus. Tudo menos hoje. Tudo menos hoje. Nós dá ruim mais em doce. É. Comida de sal e de boa. É. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Como a Jane falou, a parte boa é que hoje não é um vídeo de comida doce. Não é um vídeo de bolo, não é um vídeo de nada doce. Não é vídeo de doce. Porque sempre que é fazer alguma coisa doce, dá errado, mano. Ou a gente erra alguma receita, ou sei lá, cai um cuspe na receita e toca o terror em toda receita. A bonita coisa que eu sei fazer de bom mesmo é pudim só. Pudim. Ah, é? Eu não falei. Vamos fazer um pudim também pra sobremesa hoje. Vamos fazer esse daqui pro almoço e vamos fazer um pudim pra sobremesa. Não é não, bonita? Isso. E é isso, mano. Vamos terminar de assistir o vídeo aqui e ver o que tem aqui na casa dela, o que que falta pra gente poder ir pro supermercado comprar. O ingrediente que tem hoje aqui é isso, mano. O sal, sal coloral. Não é sal coloral, não. O molho inglês e a páprica defumada. Então são esses três ingredientes que a gente tem. Três ingredientes e um sonho. Que é fazer a carne mais perfeita da face desse planeta Terra que não vai queimar e nem destritar a cozinha, não vai tacar fogo e nada. Ó, tem azeite e tem óleo também, sal. Tem azeite e óleo? Então vamos pegar aqui. Então é isso, mano. O que nós temos de ingrediente pra fazer essa comida de vó é isso aqui, ó. Vamos apelidar essa receita de comida de vó, né? Porque é difícil e a gente não sabe se vai acertar e é muita vó que faz, né? Isso. Então é isso, mano. Vamos atrás dos outros ingredientes agora. E vamos lá falar pra vocês sobre a receita. Sobre os ingredientes. Sobre o quê? Não sei. Vou mostrar pra vocês, caso vocês queiram fazer na casa de vocês. Vamos lá. Vamos comprar um quilo de pá pra poder fazer a comida de vó. É o tipo da carne. É o tipo da carne pra fazer o cozido, entendeu? Vamos comprar um quilo de pá. Sal, pimenta do reino, né? Não tem na tua casa. Pimentão. Vamos ter que comprar tomate, cebola, cenoura. Ah, eu coloquei aqui fritar a carne no azeite até criar uma crosta. Eu coloquei escrito aqui. Eu junto pra vocês. Tá aqui o escrito. Depois colocar a carne na panela. Molho de tomate. Vamos ter que comprar molho de tomate. Molho inglês já tem lá em cima que eu vou mostrar pra vocês. Cobrir a carne com água e deixar por 20 minutinhos no fogo baixo. Depois colocar batata por mais de 10 minutos. Vamos ter que comprar batata também. Deixa eu ver o que é mais. Cheiro verde. Vamos ter que comprar. Ingrediente do pudim. Você já sabe, né, mano? Gente, eu acho que tem batata. E eu acho que tem extrato de tomate aí em casa. Tem extrato de tomate e batata? Vamos ter que laver, sabia? Por quê? Não acredito. Vixe, é, mano. Vamos ter que laver pra não gastar dinheiro. Para, porque nós nem pedimos na parede pra prestar dinheiro. Cadê a chefe da tua casa, gente? Cadê a chefe da tua casa, mano? Dentro de quem? Do carro, né? Parece que é de propósito, mas não é, mãe. Olha aí, a amnésia impressou. Deixou a onda aí. Em cima? Voltrona. Ah, não, velho. Temos a batata. Tá aqui a batatinha, né? Bonita. Tem ovo pro pudim. Tem ovo pro pudim. Vamos colocar logo lá na mesa. O que mais? Cadê? Cadê o resto? O extrato de tomate e o leite condensado pro pudim, ó. Então pronto, ó. Tem o extrato de tomate, o leite condensado. Vai faltar só o creme de leite, né? Não. Não leva não o creme de leite? Só isso aqui, ó. No caso do creme de leite, então é só o leite, né? É. Ah, então é isso. Errei. Errei, fui. Fui na imagem. A parte boa é que vamos economizar, mano. Economizar nos ingredientes. E outra coisa. Vocês que gostam muito desses vídeos de culinária, mano. De cozinha. Comentem outras ideias de vídeos de culinária e de cozinha pra gente fazer também. Sei lá, algum ou outro tipo de comida que vocês acham que a gente deveria fazer ou tentar fazer, né? Pra ver se a gente faz. Ai, que frio. E é isso. Partiu. Partiu. E vamos comentar uma coisinha aqui com vocês. Vocês estavam perguntando atualizações sobre o apartamento. Sempre que eu puder, vou trazer atualização aqui pra vocês. E a primeira, mano, atualização é que se Deus fizer semana que vem, eu já vou ter uma resposta de pegar a chave definitivamente e poder entrar e fazer a mudança. Por que que acontece? Tá praticamente já esgotando o prazo que ela me deu de um mês, né? Então, vamos ver. Ela que vai me dar a resposta. Dizer, sei ali, tá tudo certo. Só olhar no cartório e assinar e pronto. E partiu pro abraço. E outra coisa, né, Vida? Tu vai começar a tua reforma lá, né? É, eu vou começar a reforma. Vou reformar o banheiro, vou reformar tudo, tudo, tudo. Vou quebrar a parede. É. Nossa. Vai ser open. Imagina a quebradeira de tirar o piso, comprar um funcionanato e colocar um novo piso. Porque aqui ela está falando que ela é muito feia. É. E até ela conseguir o material dela, o dinheiro da reforma, é tempo que eu já me mudei e já comprei minhas coisinhas. E ela vai poder ficar lá comigo, mano, em casa, enquanto ela faz a reforma dela. Né? Mas aí eu vou ficar em tudo, vou entrar no meu par, vou entrar na minha mãe. Mas se tu quiser ficar lá, é de boa, ó. E é isso, casar é pra isso, é pra se ajudar. E é isso, mano. Não é não? É. Eu quero saber qual que é a ideia da IP de tacar um monte de produto em cima do carro, hein, gente. Não tá, não tô entendendo. Que onda é essa, meu irmão? Eu não tô entendendo, não, a IP tá cagando com os carros, né? Não quer saber de carro, não, não. O dinheiro da Toral! Do Neida, o bobo-bim amarelo ali, mano. Do Neida, do Neida. Do Neida? Olha, olha, o bobo-bim. Ei, pagaceira. Tô pensando que a vida é um morango. Olha o tamanho da fila pra pegar uma carninha, bebê. Só pra pegar meio quilo de pá, né, não? Não sei não, gente. Eu falei pra ele que o caralhozinho e os mercadeiros não... Aí, olha aí, toma tua merenda agora, tem que esperar. Um chá de cadeira em pé. Da próxima vez que eu falar... O que que aconteceu? Da próxima vez que eu falar, Eli, aqui não, vou avitar o lugar. Ele falou assim, não pegar fila mais gostosinha, vamos nessa. Olha aí, ó, tamo indo embora. Tamo indo embora, vamos no outro supermercado. Porque a fila tá gigantesca aqui, mano. Olha isso, é a vida. Taca, se começa a cabeça. Não taca, não. Ei, tá o robô, ó o robô. Aí, tá quase que ele me mata. Chegamos aqui no supermercado e a parte boa é que a fila tá menor, mano. Eu pensei que esse negócio era só meme, era zoeira e tal. Cheguei lá, pedi meio quilo de carne e o cara pesou um quilo, mano. Tu acredita nisso? Eu não tenho. Que onda, ai, mano. Vamos atrás de temperinho agora, temperinho, mano. Que onda, ai, mano. eu ainda não me acostumei com esse cor de cabelo tá uma merda parece que eu tô servindo o exército eu tô careca mano que tu acha de seguir o cabeludo né mano então é comprando tudo tudo não é não vai então vamos fazer a carne de vó a melhor carne do planeta terra eu compro até ser um verde até chegar no vento vó partiu agora ingredientes na mesa e agora vamos começar a botar a mão na massa e fazer esse cozidão de vó funcionar né e não queimar vamos lá mano para receita ele usou um quilo dessa carne aqui que foi a mesma que a gente comprou que é pá aí ele cortou em cubinho colocou junto com os temperos dentro da carne a esperou fazer isso daí então vamos fazer esse processo agora vamos esperar fazer esse suquinho lá na panela que é eu não sei como é que é o nome mas esse suquinho de carne aí né e é isso já tá aí a carne né é porque ele já facilitou para nós já contou em cubinho então vamos pegar a panela mas antes vamos logo limpar lá tua cozinha né então é isso partiu olha o nível que tá cozinha da gata só tem que meter o louco agora vamos deixar um brinco para poder fazer essa comida top e no limpo e aí e aí Primeiro pra gente começar essa iguaria, comida de vó, de nós também, que nós comemos também, né? Vamos usar uma panela de pressão, mano. Vamos ter que usar uma panela de pressão. A minha não é grande, então já falo logo. É uma pequenininha. Ó, tudo cortadinho aqui. Isso aqui já tá cortado, ó. O tomate, pimentão. Pimenta de cheiro. Nossa, aqui é pimentão. Pimentão, isso aqui é cebola, pimenta de cheiro e... E com... É, cenoura. Cenoura, tomate, cenoura. Agora vamos temperar a carne. Isso, mano. Colocar azeite aqui e colocar a carne temperada aqui. Isso, o que ele falou? Pra gente colocar o azeite aqui na mesa. Azeite, tabajara, futebol. Isso, meu Deus. Que onda é essa, meu irmão? Tá com azeite fral, um pouquinho de azeite, ó. Vamos tacar a carne aqui dentro. Não, mas ele tem que pegar antes a carne. É, não, mas pode temperar aqui dentro também. Ah, tá. Mas é só mexer a panela. Beleza. Vamos tacar um pouquinho de sal. Vai com a mão mesmo. Com a mão mesmo, mano. Aqui, ó. Um pouquinho de sal. Mais um pouquinho. E agora pimenta do reino. Um pouquinho de pimenta do reino. Tá bom, né? Tá ótimo. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Tiquitita. Mexe, mexe, mexe com os pés. Tiquitita. Pronto, mano. Tá só no ponto agora. Vamos levar aqui o... Pronto. E vamos tacar aqui dentro. Tá com cheiro em volta. Depois que a gente botar aqui dentro, que ficar a crostazinha, que meio que fritar a carne, selar a carne, né? Que eles falam. Depois que selar a carne, aí a gente tira a carne daqui de dentro. Bota os temperos junto com a crostazinha. E mais um pouquinho de azeite pra fritar. E é isso, mano. Aí depois joga um pouco de água e você vai ver o processo. Vamos lá, eu fritar agora aqui a carne. Enquanto isso vai criando a crostinha lá, nós vamos logo meter mate e fazer o arroz. Porque o arroz também é de boa, né? É, pra ganhar pico logo. O arroz é facinho, então vamos meter mate logo, fazer o arroz, pra adiantar. Faz o cortadinho, naquele modelinho. Agora só churiscar na panela e pra, né? Arroz você já sai fazer, né, mano? Arroz é prático. Só que você não faz arroz de verde. Mas pra quem não sabe fazer arroz, já vai pegando as manhas aí. Senão não entra, não. Vai pegando as manhas. Aí, óleo e alho. Vai fritando. Frita um pouquinho do alho e deixa queimar não. Isso. Nossa, o cheirinho é o melhor que tem. Cheirinho de alho queimado, né? De queimar não, cheirinho de alho queimado. Ah, não, é? Olha lá, olha lá. Então agora um pouquinho de arroz. Taca ali arroz. Tá atacando o sal. Uma avalanche de sal. Então é isso, e lá vai. Eita! Agora só mais um pouquinho. Deixa ela ir colocando lá. Tá lá, meu. Fogo alto. Pra começar a borbulhar, tampa a panela. E a carne tá aqui ainda, churiscando. Aqui, ó. A carne já tá criando uma crostazinha. Vamos deixar só mais um pouquinho. Enquanto isso, eu cortei esse pouquinho aqui de... Oh, meu Deus do céu! Cenôre. Vamos colocar aqui dentro, pra dar um gostinho. Do arroz, ó. Eu gosto. Você vai usar o arroz. Vamos colocar a carne aqui, mano. Pra poder usar essa crostinha aqui já, ó. Vai dar bom. Tira tudo. Próximo passo, mano. Vamos ligar aqui o fogo de novo. Ó a crostazinha. Já tá a crostazinha que o cara vim falando no vídeo, né? Ele coloca um pouquinho de azeite. Só mais um pouquinho, mano. Só pra ajudar a... Aí ele coloca alho. Alho. Aí vamos jogar agora o resto do tempero aqui, mano. Que é todos esses temperatórios. Vou jogar o tomate, o pepino. Vamos jogar a cebola. Esse daqui é o pimenta de cheiro. E, por último, o... Cebola. Acertou. Ah, miserável. Não, como é o nome disso? Meu Deus, deu um bom. Oh, cenoura. Cenoura. Eu tô me confundindo. Cebola com cebola. Olha que bonito. Já mistura isso. Nossa, olha o cheirinho, velho. Pelo que deu pra entender, é que essa crostinha que vai dar o sabor. Que é o sabor da carne, entendeu? Aí essa crostinha vai se misturar com o tempero e o vral, mano. É isso. Agora vamos pra cá, vamos falar de misturar a carne, né? É, coloca a carne aí. Vamos misturar a carne aqui dentro, mexer mais. Agora vamos para o último passo, mano. Que é jogar isso aqui tudo aqui dentro. Ele coloca o extrato de tomate. Isso, ó. Tá com o extrato de tomate todinho. Uma colher de páprica. Não, uma colher não. É só um pouquinho, mano. É só um pouquinho? Você é doido? Nem menos. Um pouquinho? Menos. Aí. Nossa, ele ia botar uma colher. E ele fala assim, não. Uma colher de páprica. Uma colher de páprica. Uma colher de páprica de tomada. Ele coloca bastante molho. Tá bom, mano. Tá bom. Uma colher de molho. E um pouquinho de cominho. Um pouquinho. Um pouquinho de cominho. Um pouquinho. Só um pouquinho, ó. Isso. Esse é o certo, velho. Um pouquinho de cominho. E agora ele coloca água. Tem que misturar primeiro. Vai colocar não aos poucos. Nunca coloca tudo de uma vez. Aí para. Mexe pra ver se tá bom. Só um pouquinho. Tá bom. Aí agora vamos tampar e esperar a panela pegar pressão. 20 minutos de pressão, mano. Ah, mais um detalhe, mano. Já esqueci, hein? Ele fala pra deixar no fogo médio. Em 20 minutos. Porque senão vai queimar. E a Glória, vamos fazer o pudim, que é o mais fácil da fase desse planeta Terra. Vamos colocar uma caixinha disso aqui, mano. Com essa mesma caixa que você colocou aqui, você já usa e já enche com leite aqui, olha. Enchendo com leite aqui e coloca duas caixinhas dessas. Já vai ser a primeira. A primeira vral. Aí taca ali mais uma caixinha agora. E depois vocês colocam 5 ovos desse aí, mano. Prontinho, mano. Agora vamos raspar aqui pra sair o restinho do leite que ficou aqui dentro. Aí agora vamos tacar 5 ovos. Primeiro ovinho. Segundo ovinho. Terceiro ovinho vral. Quarto ovinho. E o quinto e último. Pronto. Então é isso, mano. Só bater no liquidificador e tá pronto. Depois que bateu aqui, mano. Agora nós vamos fazer a calda pra poder colocar aqui, olha. Na formazinha. E colocar os ingredientes dentro pra poder botar onde? No topo. Vamos fazer na panela mesmo, que é pra economizar na panela. Pra não sujar muito, né? E vê, a carne já tá com aquele cheirinho, mano. Aquele cheirinho de comida de mãe. Tá muito incrível, né, velho? Tá uma delícia. Parece que foi a mãe que veio lá de Macapá pra fazer essa comida aqui. Tá com aquele cheirinho de mãe. Tudo bem? Houve um equívoco, houve um equívoco. A gente pensou que ia economizar na louça e tá... Mano, olha só. Não tem que ser, velho? Tá queimando pano. Ixi, tá queimando pano. Vamos colocar a lavada aqui. Eita, eita. Foi, 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 foi. Tem que mexer agora. Vamos trazer essa panela pra cá. Pra o xablau. E vamos colocar agora aqui o budim, né, mano? E é isso. E agora é só esperar agora. Só esperar que dê certo. Prontinho, mano. A batata ficou assim, cortadinha. Aí já tirei na panela da pressão. Vamos ver como que tá aqui dentro. Olha que tá bonito, velho. Ó, toca, hein? Caraca, de jeito não tá lindo, velho. De jeito que eu gosto, com bem caldinho. Bem caldinho. Agora vamos adicionar a batata e deixar mais dez minutinhos. Ibrau, aguinha. Tu acha que tá bom? Tá. Vou aqui, bota um pouco aqui. E pronto. Pronto, mano. Deu certo. Agora eu vou colocar aqui 200 graus aqui, ó. Mais mais pra cá pra ir logo. E vou deserar de novo. E colocar uns 40 minutos. Então é isso. Por que que tu vai gravar daí? Eu vou gravar daqui porque eu tenho medo da panela de estourar. E eu sou muito nova pra morrer. Eu quero ter filhos e quero casar. E eu sou muito nova, gente. Ah, mas a gente pode morrer. Tá tudo bem de morrer, mãe. Mano, o que acontece? Olha só, vocês estão vendo a fumacinha? A gente não conseguiu encaixar a borrachinha e a pressão tá saindo. Não tá dando pressão na panela. Então vai, abre essa panela. Ai, meu Deus. Mãe, eu te amo muito, viu, mãe? Se eu morri. Deu certo. Glória. Então vamos lá. Tampa bem direitinho. Vamos tentar fazer. Ah, agora eu acho que eu pego a pessoa. Ó, vai ter pra cá. Bora ver. Agora foi. Uh! Tá bom, Xerine. Meu Deus. Saudade, minha rebolada. Vamos aqui ver na paisagem, esperando a hora passar. E já se passaram os dez minutos da carne. Então partiu, né? Vamos lá ver se tá bom. Vamos lá ver. Olha o cheirinho, tá sentindo? Então vamos. Vamos tirar a pressão. Porque não, neném. Neném. Neném doido de morrer. Saga de perto. Calma, rapazinha. Calma. E vamos agora de review com a nossa comida mega top do universo. Eeeeh. Oh, maga. Ah, foi nós que fizemos isso. Foi nós? Foi? Olha, tá molindo a batata, Jenny. Nossa, velho. Tá dando cuspinho aqui, mano. Olha isso. Agora é só comer, né, Li? Vou pegar o prato. Cadê? Olha, mãe, sinto orgulho de nós. Nós não, nós, nós... Nós conseguimos fazer a panelada de carne com verdura e caldo. Vamos agora arrumar a mesa, né? Vamos arrumar a mesa pra nós comer. E nós, do nada, aqui no meio da rua. Do neida. Do ne... Por que será, Jenny? Por quê? Deve comprar o refri. Porque nós o quê? Deve comprar o refri. Chegamos e já comeveu o pudim, né? Ver se tá bom também. Eita bagaceira! Tropecei aqui. Boa! Olha lá. Ih, tá molinho, tá molinho. Botar mais 40 minutos? É. Então vamos. Vamos deixar mais 40, então, aqui, pra ver se fica bom. É hora de se servir e provar, né? Vamos pegar a colher melhada mesmo, que ele colocou aqui. Ah, não, não, não. Tá faltando isso, ó. O quê? O grande finale, que é isso aqui, ó. Colocar isso aqui e já vai misturando. Isso daqui, mano, é no final ele coloca só isso aqui e mistura, vai. Mistura bem de leve. Pronto, perfeito. Agora só nós nos servirmos e provar isso. Vê se como é que tá essa gostosura. Pronto, colocou o arrozinho. Agora, hora de colocar o caldinho e a carninha pra saber, né? Caraca, o caldo tá grosso, Jenny. Sim. Tá bem grosso, mano. Ó. Batatinha que ela gosta. Eu gosto de bastante caldo e batata. Então, vou pegar mais mais batata. Caraca, quem diria que nós conseguirmos fazer essa carne, velho? Você não tá nem acreditando. Nem eu tô acreditando ainda. Vai, vai lá. Vamos provar. Olha, hora de provar. Hora de provar. Tu para. Ixi. Por isso que tem a faca aqui, olha. Ó, a faca. Faca e o garfo. Tu quer meter a colher zona. Como é que vai cortar a faca com isso, né, mano? Verdade, velho. Faz sentido. Agora sim, ó. Olha, olha aí. Nossa, mano. Olha como ficou a carne. Olha só, velho. Hora de provar-te. Acho que tá bom. Tomara que tenha ficado bom, por favor. Meu Deus, eu nunca fiz de nada. Como é que nós temos acertado nessa carne? O que foi, mano? Não venha falar coisa pra cá, não. Pelo amor de Deus. O tempero tá maravilhoso, mas a carne tá dura. Desgraça! Mentira, para, velho. Tá bom que eu dura. Mentira, mano. Tá bom. Vamos ver se tá bom, mano. Tu comeu a carne? É, mano. Eu não vou mentir, não. A carne tá um pouquinho dura. Tá um pouquinho dura, né? Uhum. É muito difícil fazer carne molezinha, velho. Não sei como é que eles fazem. Mas por que isso, será? Eu não sei, comente aí nos comentários. Deixa aí nos comentários o que a gente errou. Tipo, pra carne ficar um pouquinho dura. É, mas a gente não ficou muito bem. Tá uma delícia, entendeu? Tá uma delícia. Tá um pouquinho duro, entendeu? Um negócio pra vocês. Até que eu falei pra Dina aqui agora. Olha, eu mal presquei na carne, velho. Olha. Molinha, molinha, mano. Ou seja, tem uns peda... Deixa eu provar pra poder ter certeza. Nossa, Dina. Tá bem feito, velho. Tem uns pedaços que tá duros e tem uns pedaços que tão moles. Tá muito gostoso. Dina, tá incrível. Tá incrível demais. Tá bem comida de mãe. A Dina tá repetindo de novo, ó. É, eu botei mais arroz. Eu quero colocar mais caldo. Tá incrível, incrível. É, eu botei mais arroz. Tá incrível. Tchau, tá incrível. Tá incrível. filha vamos abrir aqui já nós ouviu o blipzinho dele do Plim vai fazer aí pronto nós ouviu esse Bip já eu vi que tava um pouquinho queimadinho em cima mas não queimou muito não tá só amarelinho não é queimado mano é amarelinho pronto vamos ver agora hora de tirar Ixi tá perfeito mano olha só esperar secar agora e só uma dica para você lá da carne mano a gente tava comendo a carne tava tava pensando e imaginando assim mano se vocês deixar porque lá a gente deixou 20 minutos né se você deixar 30 minutos eu acho que a carne ficar perfeita e molinha mano então tenta deixar 30 minutos porque a gente deixou 20 ficou algumas mole outras durinha não dura ficou um pouquinho madurinha mas todas as carnes tão gostosa nós comer eu repetir o horrores é isso vamos esperar agora o pudim para nós provar e finalizar o vídeo alguns momentos depois hora na verdade vamos desvirar o pudim né hora de desvirar para saber se ficou bom e tá olha a caldinha olha a caldinha e é um né dois é três e ó tá igual uma a minha cara mas tá bom tá quente ainda porque senão se piou o pudim ficou assim mas vamos provar agora ver como que ficou o sabor né hum ficou bom só que velho eu acho que passou um pouquinho no ponto passou um pouquinho mais bem eu gostei mano tá bom tá pra comer e eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje mano foi um dia nossa nossa rotina fazendo fazendo a nossa carne é fazendo uma carne que a gente nem saber se é da conta de fazer mas deu certo é deu certo carne de vó e é isso tá uma delícia o pudim também tá perfeito e espero que você tenha gostado do vídeo deixa o like se inscreve no canal e é isso beijão